PSOL, DEM, Cidadania. Sim, senhor presidente. PSD não. PL não, presidente. Só para registrar. Não, PL não. PSDB. PSOL, PROS, Novo, PCdoB. PCdoB não, presidente. PCdoB não. Presidente, podemos orientar sim. Podemos sim. Presidente, nós orientamos sim. PSDB sim, senhor presidente. O projeto votado pela Câmara é agora, sendo reincluído, dificulta a aplicação da lei de ficha limpa. Uma das pouquíssimas legislações construída pela população, mais de um milhão de coletas de assinatura, que trouxe esse avanço na legislação e que na prática acaba sendo em parte revogado se essa emenda passar. Porque candidatos condenados poderão sim, em alguns casos, concorrer. Eu acho que isso é muito grave. Nós precisamos evitar o retrocesso, evitar o retrocesso na legislação e evitar a demagogia e o estelionato eleitoral. Daqueles que prometeram para o povo enfrentar a corrupção e mexem no COAF para que não haja investigação envolvendo o filho do presidente. Governam com vários ministros investigados por corrupção, seja o laranjal do PSL, seja os escândalos envolvendo a família Bolsonaro. Intervém na Polícia Federal, na Receita.